E aí galerinha, o canal Android, olha só o jogo que foda aqui, Anguillade, área para ver, usa o dedão direito para olhar, então beleza, área para andar, usa o dedão esquerdo para andar, aqui a gente está aprendendo a movimentação do game, vamos, eu sei o caminho, cara, é estilo de Dead Trigger, até o começo é parecido, bem parecido na verdade, com o jogo desse Dead Trigger, bom trabalho, vamos ver como é que é, o tiro, os meios, a matança em geral, né, para ver se o game está mais foda ainda do que Dead Trigger que é, que já é louco, vamos dar uma geral na casa, atirar, minuto lhe para começar a atirar, Tiro está automático, tem como mudar para manual também, se vocês gostarem, é só colocar na opção manual, nas configurações, E aí, estou bem aqui na minha frente, é pessoal, é basicamente isso, estilo Dead Trigger, seria mais ou menos o Dead Trigger 3, missão cumprida, vamos para a próxima então, que você recupera energia lentamente, lentamente, mesmo quando não está no jogo, legal, legal não, né, o que eu vejo bastante reclamações, é desse negócio de energia aí, Pessoal, não que não estejam gostando, mas, não precisava ter, esse tipo de, coisa aqui, dinheiro dos cento, estoque para continuar, Capítulo 1, Harley, bom trabalho, aqui está o mapa de missões, nele, opa, nele você pode, você poderá escolher, quais missões aceitar, toque em missões para abrir, Pronto para a guerra, iniciar a próxima missão, toque em, iniciar, abortar missão, repito, abortar, é entendido, ordem recebida, recuar, todos para o local de pouso, agora, continuar, o morto minado, o morto minado, o morto minado, o morto minado, o que poderá, se você chegar perto, demais, é uma nova, tipo de ataque, aí no jogo, que não tinha, né, no Dead Trigger, colocaram nesse Unkillage, aqui, está mais foda ainda, pessoal, está muito foda esse game, Vamos lá, vamos lá, começar, as primeiras impressões, está bem bacana, o gráfico, está excelente, tem uma, melhoria, técnica, perceptível, eita, porra, pode tirar, caramba, de longe, não atira, matar com explosivos, 0 de 3, termina com 100 pontos de vida, ou mais, Esse jogo, tem mais de 300 missões, pessoal, é muita missão, cara, é muito foda esse game, Antes, vamos matar esses uns, lançar, 3 foguetes, teleguiados, porra, caralho, Deu mais 3, ainda, hein, Tira, filha da puta, O cara já vai invadir aqui, mano, O tamanho desse, Zumbi gordaço, cara, Um jogo de zumbi também, que eu acho super interessante, pessoal, Dead Space, Muito foda também, se vocês gostarem, deem uma olhada aí, no que eu quero, meu irmão, O céu que é o xerife, é o mesmo, Caralho, Tá boa, mano, Helicóptero querendo escapar, Giro e alcance extremas, Detecção de alvos em 360 graus, Aperta o botão, ainda está aqui para, Usar dispositivo, Tá boa, Excelente, Droga, eles precisam de ajuda, Missão cumprida, A gente conseguiu, Mais uma fase aí, Escolha tiro manual, Ou automático, Nas opções, Como disse para você, Não tem como trocar também, Total, 120, Vamos para a próxima, Missão aqui, Salva de fogueiros, Só para continuar, Então bora, Missão, Iniciada, Merda, Eu dei voar, Ah, Vamos então, Pro game, Que eu estou, Ansioso já, Lembre-se, Tiros na cabeça, Mais, Eficazes, Com certeza, Estilo residente, Também, Tem que dar um tiro na cabeça, dar um estrago tremendo cara, bora jogo, esse esgoto leva Até o local da queda, o helicóptero caiu e explodiu, vamos ver se é nesse local que ele está se referindo Tempo mais lento, aumenta o dano, aumenta a renda e experiência, aperte o botão em destaque para usar o dispositivo Olha, estilo, caraca, câmera lenta, muito louca, gostei, recuperei a nossa vida, porra, cara não, o zumbi, o zumbi, nossa, na cabeça O que eu acho que ia ficar bem mais legal, pessoal, se os zumbis ficassem aqui, tipo, morressem e ficassem no meio do caminho Tipo, o corpo dele seria muito mais foda, seria mais realista e tal, ia ficar muito down Mas não deixa de ser um grande game, cara Eita, porra Caraca Mas aqui, eu pensei que era para apertar o botão ali, mas não Ainda tem duas vidas aqui, dois remédios Exército de doitão Bora lá então Cabeça Pronto Vamos continuar Vou pegar a vida aqui, pessoal Tá foda Continuar então Opa, chegamos Até chegar ao local da queda Missão cumprida Bom, pessoal Deixe seu like aí no vídeo Se inscreva no canal E espero que vocês tenham gostado da gameplay Até o próximo vídeo Valeu Fui E que grande game, hein, pessoal Tchau 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 Tchau